Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000. Oferecimento. Dei pavo, a cerveja 100%. Beba com moderação. Buracão, 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 buracão Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar o programaço da Fura com 2000 aqui na sua band pra te fazer muito mais feliz e te levar um pouquinho do que rola na equipe que é a número um do Brasil e hoje o nosso DJ é o Anderson França, boa tarde. Tô aí, hein? Boa tarde, Pri, paizão. Pra você que tá em casa, uma ótima tarde. Vem junto com o som na fura a partir de agora aqui na band. Isso mesmo, e aqui do meu lado, meu maridão, Romulo Costa. Boa tarde, Pri, na Sete, boa tarde, DJ Anderson. Hoje você não pode perder o Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo, rei do bacalhau, na Washington Luís. E agora a número um do Brasil tá assim, sucesso nos bailes, na Rádio FM o Dia, na Band e também no Facebook. A nossa página não para de crescer e se você ainda não curtiu, corre pra lá. Furacão 2000, oficial, tudo junto. E se tem uma coisa que todo mundo pede pra gente nas redes sociais é o Alua. Então um beijo especial pra Rita de Cássia do Valkyrie, pra Damaris Medeiros e o seu maridão Davi. Um beijo pra Evelyn e pra Isabela do Engenho da Rainha. E ainda pra Geral da equipe Pantro de Jiu Jitsu. Um beijo, um beijo pra todo mundo. E não dá pra falar todos os nomes aqui, mas fica registrado todo o meu carinho, tá bom? Mas agora chega de papo, porque é hora de esquentar a sua tarde com o melhor do funk. Então pra você dançar juntinho comigo, DJ solta som e mostra, porque a Furacão 2000 é a número um do Brasil. Vamos lá! Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia e você vai me perdoar. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Caramba! Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia e você vai me perdoar. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Eu falei ferver Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Ferver E aí, gostou? Vambora? Partiu? Vamos ferver, gerar, porque o bonde se uniu E aí, gostou? Vambora? Partiu? Vamos ferver, gerar, porque o bonde se uniu 4 mais 4 dá 8, menos 3, sobra 5 Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Ama eu Você vai amazerar, porque os cara tá comigo Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos O, 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 o Papai é madeira O, 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 o Papai é madeira Presta atenção, presta atenção Que o VN vai falar 4 mais 4 dá 8 E eu vou falar de novo Ama eu e o comboio Ama eu e o comboio Ama eu e o comboio E nessa quinta-feira é hora do Mundo Fashion Com mais uma novidade das lojas HBS E quem chega pra arrasar é ela Valesca É que deixa a rapaziada de casa passando mal E a mulherada, ó Curtiu, né? Esse vestidinho preto e branco Coisa sensacional Presta atenção nos detalhes, ó É, moleque, fenômeno Gostou dessa ideia? Então, tá querendo arrasar nos bales da Número no Brasil Ou em qualquer outro tipo de festa? Se liga porque o preço é melhor ainda De R$ 104,90 por apenas R$ 84,90 Um espetáculo em design Um espetáculo em preço É R$ 84,90, galera E pra garantir o seu Basta acessar o site HBS-Rio.com.br E encontrar a loja mais perto de você E aproveita pra fazer o cartão de crédito da loja também É só levar a identidade e CPS Use HBS, a marca que veste o seu estilo Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000 Mais uma, sai deira, hein? Chico, mais uma taipava, por favor Gelada, hein, meu amigo? 100% essa aqui, rapaz Opa, opa O que é isso? Viu quem tava lendo? Hã? Aquele ator, o Bruno Galhaço Quem? Bruno Galhaço, o ator Aquele moreno, bonito, olho azul É Nem vi Tio, me dá um taipava Que eu acho que na praia é esnobar artista Isso é 100% carioca E taipava, a cerveja 100% Cheba com moderação Toda quinta e sábado, São Gonçalo para pra dançar Com a maior equipe de som de todos os tempos do Caneco 90 E nesta quinta, junto com a Fura tem MC Tipoc Se liga na boa, mulheres de graça até meia noite Mais informações, 26017090 O que era bom ficou ainda melhor Neste sábado, no Bangu Atlético Clube Tem a maior equipe de todos os tempos Show com MC Luan Nosso sábado, o baile mais bombado da Zona Oeste É neste sábado, junto com a equipe número 1 do Brasil Do Bangu Atlético Clube Todo sábado, a Itachou fica pequena com a equipe número 1 do Brasil Furacão 2000 A número 1 do Brasil Se liga na boa, cerveja 2 reais a noite toda Combinado Todo sábado, a família Furacão 2000 te espera na Itachou Informações 33031515 As vezes você nem percebe Mas o Rio está bem diferente Nos últimos 6 anos, o governo do Rio de Janeiro trabalhou muito Para você economizar todo dia no transporte Para os empregos chegarem ao interior Para cuidar de uma nova vida Ou para oferecer uma vida completamente nova Ainda não fizemos tudo Mas hoje, muita gente tem uma vida melhor Somando forças, o Rio mudou Hoje, a Furacão 2000 Vip invade o Rei do Bacalhau na Washington No ex Furacão 2000 A número 1 do Brasil Damas grátis a noite toda Venha para a night mais bombada do Rio hoje Com a Furacão 2000 no Rei do Bacalhau Todo sábado, o nosso ponte é na Rio Sampa Sacudindo a pista, tem o som na Twister Show com mais amusada E o melhor, Itaipava um réu a noite toda Venha se acabar com a família número 1 neste sábado na Rio Sampa Reserva de camarote no telefone 3343-2000 A número 1 do Brasil O Rio para Para curtir com a Furacão 2000 Daqui a pouquinho, Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo No Rei do Bacalhau na Washington, Luiz E na sexta-feira, a festa rola com a número 1 do Brasil Na Nova Parro 040 na rodovia Rio Petrópolis E tem Olimpo na Vila da Penha Com cerveja Itaipava por apenas R$ 0,75 E neste sábado, a grande festa, a grande pedida Bangu Show, Rio Sampa E Furacão 2000 também Na Ita Show E Caneco 90 em São Gonçalo E segunda-feira, a melhor pedida É a festa da número 1 do Brasil Na West Show em Campo Grande E também no Rei do Bacalhau na Washington, Luiz E para você que se liga na Band E gosta de balançar, é hora do show Então olho na tela Porque tem baile lotadão com a Furacão 2000 Rodo VT Música 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 Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e deixar mais amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom, bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 sinta essa bunda no chão Vai, 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 sinta essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 sinta essa bunda no chão Vai, 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 fica essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão Essa é a nova do gibi pra tu ver como que é bom Hoje, Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo e no Rei do Bacalhau Nesta sexta, tem Furacão Private na Nova Parroa 040 E a número 1 no Olimpo na Vila da Penha Neste sábado tem Furacão 2000 no Bangu Show Anail Sampa, Itachoa e Itaboraí Furacão 2000 no Barril 8000 de Caxias A número 1 do Brasil no Bangu Atlético Clube E Caneco 90 Salve, salve, massa funkeira É um prazer imenso estar com vocês E como todo mundo sabe, quinta-feira é dia de clássicos do funk E quem chega hoje pra remexer o baú da Furacão 2000 E fazer a galera cantar com mais um sucesso É a dupla Gorila e Preto com o rap do Gorila Se liga aí, fenomenal, brother Dança a burwor é dizer Dança, dança Dança a burwor é uma gue Pois quem rebola lê com o papo Se manifeste rebolando até o réchão Com quem? Com a nica nessa Yeah Ah Essa época de montagem era um sucesso, né não? E ó, já sabe né, pra rever esse e muitos outros sucessos do vídeo É só você ir na nossa homepage no Facebook ou então no nosso canal no Youtube Furacão 2000 Web TV no Youtube e no Facebook Furacão 2000 Oficial tudo junto Beleza galera? Ó, daqui a pouco eu tô de volta com mais uma grande notícia Mais uma embala do número 1 do Brasil que o bicho tá pegando Galera, lembrando que a partir das 4 horas da tarde a gente invade a Rádio FM Dia Com um punk totalmente diferente, com muito carinho e amor Especialmente pra você, né moleque? É, tá frio, eu tô um cara apaixonado Valeu galera, beijo, fui! Você está curtindo o som pesado da Turacão 2000 Mais uma, sai dele hein? Chico, mais uma taipava por favor Gelada hein meu amigo 100% essa aqui, rapaz Opa, opa Pesci Viu quem tava lendo? Hã? Aquele ator, o Bruno Galhaço Quem? Bruno Galhaço, o ator Aquele moreno, bonito, olho azul É Nem vi Tio, me dá um taipava Que eu acho que na praia ia esnobar artista Isso é 100% carioca E taipava, a cerveja 100% Beba com moderação Hoje a Furacão dos Bil Vip invade o Rei do Bacalhau na Washington Luiz Furacão dos Bil A número 1 do Brasil Damas grátis a noite toda Venha pra Night Mais Bombada do Rio hoje Com a Furacão dos Bil no Rei do Bacalhau Todo sábado nosso ponte na Rio Sampa Sacudindo a pista tem o som da Twister Show com mais amusada E o melhor E taipava um réu a noite toda Venha se acabar com a família número 1 Neste sábado na Rio Sampa Reserva de camarote no telefone 3 3 4 3 2 mil A número 1 do Brasil Toda quinta e sábado São Gonçalo para pra dançar Com a maior equipe de som de todos os tempos do Caneco 90 E nesta quinta junto com a Fura tem MC Chipoc Se liga na boa, mulheres de graça até meia noite Mais informações O que era bom ficou ainda melhor Neste sábado no Bangu Atlético Clube Tem a maior equipe de todos os tempos O que era bom ficou ainda melhor O que era bom ficou ainda melhor Todas as sextas-feiras na Farrô 040 Ta esperando o que? Junte-se a nós e venha curtir o melhor equipe de som do Brasil Neste sábado Continua o show da Furação 2000 No Bangu Show Quebrando tudo tem MC Chipoc Mulheres só pagam até 1 da manhã E vodka liberaram pra elas até meia noite Vem com tudo É neste sábado Furação 2000 No Bangu Show O Rio para Para curtir com a Furação 2000 O verão já chegou E você continua incomodada Com aqueles pneuzinhos Que te atrapalham Na hora de vestir aquela roupa colada E arrasar nos bailes Pra ficar em forma E perder 5 quilos ou mais A minha dica é o Lipomaxi Shake Pra você que ainda não conhece O Lipomaxi é um shake diet Diferente dos outros Porque já vem com leite Pra preparar o seu Basta adicionar água E pronto Super rápido e prático Olha só como faz Os shakes convencionais São de difícil preparo Veja Você vai precisar de um pacote De shake Leite Água E um liquidificador É muita coisa Para preparar um shake E você não vai andar por aí Com tudo isso na bolsa Vai? Agora ficou muito mais fácil E gostoso emagrecer É só substituir Uma das suas refeições Por Lipomaxi Shake É muito fácil Lipomaxi Shake São sachês Que você leva E prepara onde quiser Além de substituir Uma refeição O Lipomaxi Ainda espanta Aquela sensação de fome Por muito mais tempo E o melhor É que o Lipomaxi Shake Vem em três deliciosos sabores Baunilha Morango E chocolate Escolha o seu preferido E experimente E não para por aí Porque além de ajudar No seu emagrecimento O Lipomaxi Shake Ainda contém colágeno Substância que atua na pele Combatendo a flacidez Deixando você linda E bem cuidada Lipomaxi Shake Ajuda você a emagrecer De forma rápida e prática Escolha o seu sabor E perca cinco quilos Ou mais Nesse verão Substituindo uma das refeições Pelo Lipomaxi Shake Compre já o seu Em uma farmácia Ou supermercado Mais próximo E não se esqueça Que o Lipomaxi Shake Tem a garantia de qualidade Divcon Pharma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os jovem que vai lançar Tchero vai mandar serim Abre a rodinha no baile Pra mandar a do ombri Vem no passinho Vem no passinho Vem mexer nesse ombri Só no ombri Vem mexer nesse ombri Vem no passinho Vem no passinho Vem no passinho Os mulher que representam Mandando a do ombri Só no ombri Só no ombri Vem mexer nesse ombri Vem no passinho Vem no passinho Vem no passinho Abre a rodinha No baile Pra mandar a do ombri Só no ombri Vem no passinho Só no ombri Só no ombri Ai, ai, ai Só no ombri Vem no passinho No passinho Só no ombri Ai, ai, ai Vem no passinho Se você acha Nosso tempo muito curtinho Aqui na telinha da Banja Minha dica é sintonizar A partir das 4 da tarde Na rádio Que radia alegria FM o dia E tem também Outro jeito De ficar ligado No som pesado Da número 1 do Brasil 24 horas por dia É só curtir A nossa página No Facebook Furacão 2000 Oficial Tudo junto E se o senhor Lance a ver vídeos Maneiríssimos Rever os bailes Ou até mesmo O nosso programa É só se inscrever No canal do Youtube Furacão 2000 Web TV Tá bom Essa é a número 1 do Brasil Conectada com você Tá então Finalzinho do programa Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Daqui a pouquinho A gente se encontra Furacão 2000 Fazendo uma super festa No Careco 90 Em São Gonçalo E Furacão 2000 Também Fazendo uma super festa E no Rei do Bacalhau The King of Bacalhau Um beijo no seu coração Obrigada pela sua audiência E pela sua companhia E pra fechar bem Aumente o volume E vamos dançar Quarto com quarto Com quarto bolado Com a Carol de cabeça Pra baixo Eu adoro Eu me amarri então Quarto com quarto Com a Carol de cabeça Pra baixo Eu adoro Eu me amarri então Então Chama a Taísa Chama a Taísa Faz quadradinho de quatro Faz quadradinho de quatro Furacão 2000 Oferecimento Daipava A cerveja é 100% Beba com moderação Furacão 2000